Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, porque é muito importante mesmo E se esse vídeo aqui, mano, bater, ó, eu vou diminuir hoje, eu vou diminuir o negocinho Vamos fazer aqui, ó, 10 mil likes até o próximo eu faço um vídeo de meia hora de Pokémon XY Então, vamos tentar bater essa meta e até amanhã, verdade, então, mano, vamos mandar pro amigo, pra amiga, pra todo mundo que gosta da série aqui, beleza? Porque, mano, é muito importante mesmo, galera, bom, já saiu dois vídeos no canal, saiu um Who's Your Family e um Boruto, mano, vai no canal e confere que tá muito legal E pra você não perder nenhuma novidade, galera, se inscreve no canal aí embaixo, sério, se inscreve, mano, se inscreve Que tem muita gente que perde os vídeos, tem muita gente que vê os vídeos e não é inscrito, então, mano, faz uma conta aí e se inscreve Porque, mano, é muito importante mesmo, beleza, galerinha? Bom, então eu conto com todo mundo aí embaixo com o like, porque é muito importante Ativa o sininho, que também me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza, galera Bom, a Pokémon XY, ela tá na sua fase final, mano Então, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo pra, mano, porque, mano, mano, tá vindo surpresa Que, mano, vocês vão ficar de cara, sério, vocês vão ficar de cara mesmo, galera Então, mano, é isso aí, se inscreve no canal e é nó, galerinha Um beijo, fiquem com o vídeo Ai, meu... Ai... Mas... O que que tá acontecendo aqui? Mãe... Eu tô ficando louco ou a gente dormiu naquela ilha e a gente acordou em casa? Como que a gente tá aqui? Não, eu não tô entendendo mais nada Será que porque a gente tinha as três pedras, a gente foi automaticamente jogado aqui? Será? Ah, que droga, eu queria ter ficado naquela ilha, eu ia ficar lá Você não ia ficar lá pra sempre, a gente já ia sair de lá Eu ia ficar lá, mas... Não ia, não Mãe... Já falei que não Não é, não Mãe, eu ia ficar lá Não é, não Eu ia me sacrificar por todo mundo Não Você só ia piorar as coisas Mãe, tem noção que eu tô com quatro Pokémons lendários no mundo normal Tipo, se alguém ver isso, a gente tá totalmente ferrado Só não mostrar pra ninguém Ai, mãe, você acha que é simples, né? Ah, eu acho que é, filho Ai, tá, tudo bem Eu só não entendi por que a gente tá aqui Ai, tá Vamos entrar em casa e ver se o pai tá bem Lembrando, não falar nada pro papai que a gente tava naquela ilha, tá? Tá, filho Lógico que eu não vou falar Ai, meu Deus do céu Pai! Pai! Oi! Ué? Ué? Cadê seu pai? Ele tá lá embaixo? Não Ai Papai não deve nem ter percebido que a gente saiu, mamãe? Capaz mesmo Bem a cara do seu pai Parece que... É... É... Que isso? Presente do Clemont Que que é isso? Ué? Hum... Que que... Oi... Ah... Que que é isso, mãe? Presente do Clemont Ah... Verdade Ah, esqueci de te falar, filho Senta aí que lá vem a história Ai, meu Deus do céu O que que eu fiz dessa vez? Não, calma, relaxa, filho É o seguinte A Bonnie, ela veio na frente, né? Ela falou pra mim que ela ia vir na frente E ela conversou com o Clemont E o Clemont fez isso aí pra clonar o Mewtwo Não, 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 calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver se eu entendi direito A Bonnie veio na frente da ilha Aham Sem me avisar Sim Você tinha sumido e ela precisava vir rápido pra falar com o Clemont Então, é Sem te avisar Tá Primeiro, você deixou a minha namorada vir sozinha pra cá Lógico, ela já tá bem grandinha, né? Vamos combinar aqui Ai, tá Segundo, ninguém me contou nada É, porque a gente tava ocupada, né? Eu esqueci assim Ai, meu Deus Tá bom Já tô meio velha já É, precisa estar bem velha Tá, 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 tá Então, ela chegou aqui Contou tudo que tá acontecendo na ilha Contou tudo pro Clemont E ele desenvolveu uma máquina pra clonar o Mewtwo Sim, pra clonar o Mewtwo Meu Deus É bem estranho, né? O Clemont é um gênio, mãe Olha, filho, agora eu consigo sentar na mesa Mãe, pô Ai, desculpa Dane-se a mesa Não quebra a minha mesa Você tá entendendo a situação do problema aqui, mãe? Onde que eu tô, filho? Que agora a gente vai conseguir combater o Mewtwo pau a pau Porque eu tenho um Mew, mãe E o Mewtwo, ele é um clone do Mew Então a gente pode fazer o nosso próprio Mewtwo Calma O quê? Meu Deus O quê, mãe? Ai, a minha piscininha Ai, meu Deus do céu Nossa, que saudade que eu tava da minha piscina, sério Minha piscininha Minha piscininha Não, mãe A gente tá seguindo os passos do Mewtwo Tudo que ele quer, a gente tá fazendo Então a gente vai ter que fazer o Mewtwo Bom garoto Bom garoto Eita Deixa eu tomar banho Não, 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 não Não, sai da minha cabeça Não Você tem que realizar meus planos Eu não vou realizar meus planos Vai quieta Vai sim, eu escutei tudo que vocês estavam falando, tá? Sobre... É, eu vou fazer o Mewtwo Eu vou enfrentar você Quero ver se você vai ser mais forte que o meu Mewtwo Mas esse já é meu plano, já Eu foi... Não, 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 não Como assim? Agora explica essa história aí Ai, meu Deus do céu E você vai me obedecer, entendeu? Eu não vou te obedecer, já falei Eu não vou te obedecer Além do seu irmãozinho Está em perigo O que você fez com o meu irmão? Cadê meu filho? Opa, não sei de nada Não sei de nada O que você fez? O que você fez? Você lembra... Mais uma coisa, você lembra daquele seu Pokémon favorita? Ai, não, 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 não Você não tá mexendo com o meu Greninja Não, 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 não Você não ousaria fazer isso com ele Só lembre dele, só lembre Não sei de nada O que você fez com ele? Fala Você vai me obedecer ou não? Você tá com o meu Greninja Eu estou Com o meu irmão Sim E com o meu marido? Só falta meu pai Ele está lá chorando Ele está chorando lá junto Não, 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 não Pedindo Salve-me Salve-me Mas ninguém escuta Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Eu duvido Ai, que cara idiota Eu vou acabar com ele Não, 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 não Mãe, a gente tem que fazer o nosso Mewtwo Mãe, o nosso Mewtwo vai ser mais forte que o dele A gente tem que derrotar ele Ai, meu Deus do céu E cadê você? Agora é questão de honra Ele pegou o meu marido e o meu filho E o meu Greninja E o seu Pokémon Mewtwo Oi Você tá com os Pokémons do meu pai também? Sim Todos E você não vai ousar colocar o Pikachu E o Greninja do meu pai nesse seu exército fedido, não? Mas eu já botei Hahahaha Eu não resisti Esse cara tá me irritando, mãe Eu vou acabar com a raça dele Eu duvido Tá, e você quer a cara da gente? O que você quer? Eu quero O que eu já falei Eu quero que vocês me tragam os Pokémons mais fortes Pra reunir o exército Tá, mãe A gente vai ter que levar então, mãe Ou já era o nosso pai A gente não pode fazer isso Mas e os... Então era melhor a gente ter ficado naquela ilha, mãe A gente precisa salvar todo mundo agora Mas como, mãe? Não só a gente Não só seu pai, não só seu irmão E o meu Greninja, não esquece dele, por favor E o seu Greninja Se você usar o meu Greninja Nesse seu exército Eu vou acabar com a sua raça Ele foi o meu primeiro Pokémon Uhum, ele está bem guardadinho Relaxa Aonde você encontrou ele? Eu soltei ele no mundo Aonde você encontrou o meu Greninja? Você, como eu disse Como sua mãe e seu irmãozinho, seu pai Tem ligações mentais e traços familiares Então, foi fácil achar alguém que estava ligado a você mentalmente Mas você que é a mim Me usa no seu exército Deixe minha família em paz Não, não Tá chovendo, filho, entra Ai, tá, vamos entrar, vamos entrar, não quero saber Tá, tá, esse cara Esse cara me irritou agora, mãe Vem aqui, seu mãe A gente vai começar o processo, mãe Tá vendo isso? Meu Deus, tô Eu vou fazer o meu próprio Mewtwo, mãe Tá preparada? Ai, filha A gente precisa mesmo, né? Não, o meu Mewtwo vai ser mais forte que ele Ai, ai, pronto Tá vendo o meu Mew aqui, mãe? Tô, filho O meu Mew, ninguém Agora vai ter que esperar muito Muito, muito, muito Pro Mew ser clonado, mãe Ai, eu espero que venha o Mewtwo forte Que, meu Deus, esse cara tá me irritando já Ai, 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 ai Tá, enquanto o meu Mew tá sendo feito Eu preciso ir atrás de alguns pokémons De coisas novas Falar com o Clement Não sei, eu preciso ir atrás de alguma coisa, mãe Será que a Bonnie tá bem? Mãe Mãe Olá, garotinho Não Como que você tá aqui já? Eu estou te observando E é você mesmo ou é só mais uma ilusão sua? É claro que sou eu Ai, mãe, vamo entrar Eu estou nessa cidade